Olha que beleza! Ó, Christopher, Hans, você pode sentar aqui por enquanto. E o Christopher e o Sper, também podem sentar aqui. Já já eu chamei um pouco. Já nasceu a Elsa e a Anna. E elas adoravam brincar na neve com os poderes da Elsa. Você quer brincar? Mais atrás. Mais. Você quer brincar? Faz magia, faz magia. Elsa, faz magia, Elsa. Juju. Ela fazia magia. Não acredito. Olha isso. Vamos brincar na neve. Júlia, olha pra frente. Júlia, Júlia. Juju. Mais um dia, brincando com os poderes da Elsa Sem querer machucou a Ana Foi um acidente, Ana Foi sem querer Até o Olaf se desmuchou um pouco Sabe por quê? Os poderes da Elsa ficaram incontroláveis Nossa, você tem que entrar no seu quarto, Elsa Vem cá, Bia, entra no quarto da Elsa E ela ficou lá por muitos anos E a sua amiga vai cantar Você quer brincar, Bia, tem que entrar no seu quarto Você pedia me ouvir Minha porta abrindo Eu quero só te ver Quando você vai, tem que bater música E o senhor acabou também Meu Deus Não tem que entrar no seu quarto Não tem que entrar no meu quarto Minha canta, ela está cantando essa música Não tem que nem se mexer E aí a Elsa fala Fala, vai embora, Ana Fala, vai embora Fala, Bibi Vai embora, Ana E os anos se passaram E você já cresceu mais um pouco E vai ter que usar no meu quarto Se você quer brincar, Ana Vai cantando Vai cantando, senhora Fala, Bibi Fala, Bibi Fala, Bibi Fala, Bibi em pisar nuvens e cobrir, não sentir, não deixar saber, Nelsa. Coitada, o dia saiu de lá. Isso, mas está cantando, Ana. Ela está no meu coração, me deixando amanhã. São Deus a uma outra, o que vamos fazer, temos que decidir. Ah, vocês já ficaram adultas. O que você quer brincar na neve? Ela está dramatizando. Hoje ela está dramatizando. Acredito, Bia, chegou o dia que você vai se tornar rosa. Amor, Claudinha, eu estou dramatizando. Finalmente vou ouvir os cantantes. Pode ficar triste de verdade. Pode sair do seu quarto, finalmente, Elsa. Uhul! Êêêê! Você vai ser considerada, agora, a ilha de Ana. Uhul! Um rápido, antes que ela congelasse tudo. Pronto, Elsa. Nossa! Mas, nisso, vem aqui, Hans. A Ana se apaixonou pelo Hans e falou, eu vou casar com ele. E a Elsa falou, não vai se casar com o Hans. Você não vai, Ana. Sabe o que a Ana fez? Puxou a luva da Elsa. Puxa a luva da sua nuvem. Joga no chão. Puxa o dedinho. A Elsa disparou um gelo no chão, assim, ó. Tch! Quando você passa a mão, faz tch! Nossa! Todos ficaram muito assustados em Arendelle. Fica aqui em Arendelle também, Ana. Porque a Elsa quer ser livre. Então, Hans, obrigada. E ela foi cantando a música, que ela sabe direitinho para as montanhas. A mesma, Elsa. E ela jogou a luva no vento. Joga a sua luva. Ela vai cantando. Ela cantava? Joga a sua capa fora também. Você vai sentir mais frio, Elsa. Tempestade vem. o frio não vai mesmo me comer vamos Elsa vai a dança de um lado para o outro vem vamos vamos construir uma escada olha lá que a gente canta bem linda eu não vou me fechar o ar eu não vou me dar ela assistiu eu não vou me fechar o ar 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 o pensamento se transforma em pensar você quer mais neve? quer fazer mais gelo? faz isso faz mais gelo que vai vir o gelo lá de trás vamos lá para a gente faz bem linda com a gente eu não vou me fechar o ar é você que está fazendo esse gelo, Elsa, canta! eu não vou me fechar eu não vou me fechar eu não vou me fechar o ar eu não vou me fechar o ar Então, a Elsa ficou lá com a cela dela Vem, Ana Fala pra ela Depois a gente tira as neves do seu pé, tá tudo bem, viu? Canta pra ela agora Volte por favor Volte por favor Vem breve Vem breve Me deixa pra ela, pra te deixar aqui na montanha Estou sozinha, mas me gritou bem Estou segura se eu não vi ninguém Você não quer descer a montanha? Tem questão que não voltou, não tem o pé Deixa eu passar A arimbeu está tudo congelado, Elsa É agora Você precisa tirar o império de arimbeu Você vai atingir um raio na montanha Faz assim, ó Faz assim, ó Faz assim, ó Elsa, você vai me fazer o meu lá Tá bom, gente? Elsa Faz assim, né, olha Acerta um raio de gelo na Ana Você acertou a Ana Coitadinha Ela até caiu, Elsa Vem, vem, Miss Verde Vem, Christopher Ajude a Ana a descer da montanha Ela está muito fraca Ajudem, meninos Vem, Christopher Vem, Miss Verde Dá um abraço na Ana Ajudem ela a descer da montanha Ela está muito fraquinha Quase congelada Vamos descer a montanha Mas a Elsa se arrependeu E foi e voltou para Arindel Vamos descer a escada? Vem Ela voltou para Arindel Nossa Mas quando ela chegou lá O Hans disse A sua irmã já está congelada Não tem mais jeito E a Elsa ficou muito triste Não foi? Lembra desse pedaço? Aí o Hans No meio da tempestade de neve Chegou perto Para acertar você com a espada Mas você nem viu Vira-se de costas Nossa, é de brincadeira Viu, Bia? Aí Quando o Hans fez assim Para acertar a Elsa A Ana Vem, Ana A Ana quase congelada mesmo Bem fraquinha O que foi? O que foi? Muita neve Eu vou dar uma sapatilha para você Olha A Ana entrou na sua frente E levantou o braço Virou uma estátua E a espada dele Quebrou uma estátua de gelo Assim ó E você caiu lá longe na neve Elsa Bia A sua irmã virou uma estátua de gelo E agora Só você pode salvar a sua irmã Vem por aqui Dá um abraço nela Dá um abraço nela A Ana Coitadinha Ela virou uma estátua de gelo Só a Elsa pode salvar você Dá um abraço na sua irmã Olha Olha, ela está respirando Não acredito Olha, ela está se mexendo Bia, você salvou a Ana Não acredito Olha, um ato de amor verdadeiro E faz palmas Palmas da batalha Muito bem Olha, ela está E agora você vai chamar os seus amigos para fazer uma discoteca e dançar com você? Muitas portas Olha, ela está se mexendo Olha, ela está me enredendo Bia, faz magia, Bia Faz magia Eu estava pensando a mesma coisa, por quê? Eu passei a vida por um meu coração Talvez esteja nas conversas A sua vontade de nascer Vai, Bia Faz magia Vai dar um jeito Vai, Bia Faz magia Faz magia Põe o amor Sentir Bia, vem eu tomar o danço Vem pra baladinha da Bia Vem dançar Olha, pode pegar uma bolinha de sabão É meio doido Você finaliza meus O que eu ia dizer É meio doido Não é jeito De pensar Se eu puxo Outra vez Ela vai se sentar A senhora tem uma sabatina Você é uma sabatina A gente vai arrumar o sapato dela A gente vai arrumar o sapato dela A gente vai arrumar o sapato dela A gente vai arrumar 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 Muito bem E foram todos Suízes Parecendo A gente vai arrumar A gente vai arrumar A gente vai arrumar Pronto Pronto Princesa Elsa de Arendelle Está chegando a sua sapatilha Viram? O isopor e o frio Não vai Machinho vai arrumar E agora não vai ficar Um pouquinho de Elsa Pra tirar foto Com os novidados A festa da guia Continua Vai ficar A gente vai ficar